Você sabia que são produzidos no mundo aproximadamente 2,5 milhões de artigos científicos por ano? É um oceano de informações para mergulhar e navegar em busca da compreensão da natureza e das soluções para o nosso planeta. E uma forma de encontrar uma direção para esta busca é por meio da ciência de síntese. Ela busca reunir pessoas com diferentes conhecimentos e experiências para integrar conceitos e dados que até então estavam contidos em suas respectivas caixinhas disciplinares. Todos estes ingredientes são cuidadosamente misturados para que ocorra a sinergia entre eles. Quando isso acontece, o resultado é um caldo rico e poderoso de novas ideias que são chamadas de sínteses do conhecimento. Elas são capazes de trazer novos avanços para a ciência ou ainda apoiar a tomada de decisão em políticas públicas. As ciências ambientais já descobriram o poder das sínteses há pelo menos 30 anos. Muitos conceitos que usamos hoje na ciência e que definiram o rumo das posições de organizações internacionais são frutos de sínteses do conhecimento. E no Brasil, a primeira iniciativa estruturada para a produção de sínteses do conhecimento é o Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, o Simbiose. O centro foi criado em 2019 e é o único do Hemisfério Sul. Ele está vinculado ao CNPq e conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. O objetivo do Simbiose é integrar informações para gerar conhecimento novo e relevante para a ciência e para a sociedade. O centro reúne projetos que preparam sínteses do conhecimento relacionado à biodiversidade brasileira, os serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano em diferentes dimensões. Entre os temas já abordados, há a disseminação de doenças tropicais, saúde pública, vetores de degradação na Amazônia, polinização e produção de alimentos, regeneração natural de florestas, campos naturais brasileiros e os recifes da costa brasileira. É por meio destes projetos que o Simbiose gera resultados relevantes e atua como intermediário entre a ciência e a política, auxiliando no desenvolvimento de cenários, estratégias e soluções sobre questões ambientais no Brasil. Simbiose, integrando informações para gerar conhecimento novo e relevante para a ciência e a sociedade.